É, rapaziada, o mamãe falhei e foi pro saco, hein? Foi pro bico do urubu, não teve jeito, sete palmos de terra e uma pá de cal em cima. Mais ou menos isso aí, e nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Antes vocês estão vendo, estão reparando duas coisas. A primeira é que tá um frio monstruoso aqui em Santa Catarina, tá um... Meu irmão, não sei se é a nova era do gelo que tá começando, sei lá que cacete que é, mas tá frio pra caramba. E o segundo é que eu não tô sozinho, né? Vocês estão vendo já, ó, um dos meus bichinhos ali, ó, apagado ali atrás e a outra ali, ó. Aparece aí, princesa. Tá aí já? Aí, ó. Hoje eu tô... A esposa não tá. Eu roubei as duas crianças hoje pra ficarem comigo, porque quero passar mais tempo com eles. Então eu tô indo trabalhar e levando eles comigo pra trabalhar. Né, filha? Trabalhar com o pai, né? Trabalhar. Nada demais. Trabalhar. Trabalhar. Nada de bagunça. Trabalhar. Isso aí. Bom, eu queria avisar também que ontem rolou o desenrolo. Você que não assistiu, basta você dar uma olhadinha aqui no link que tá na descrição. Inscreva-se no desenrolo. Melhor podcast do planeta, tenho certeza que você vai gostar. E me sigam lá no Instagram, arroba Brigadeiro MMA. Tô dando várias dicas legais lá de treino, de alimentação, de investimento, dica de tudo. E em breve vou lançar um desafio sensacional lá no Instagram. Mas sensacional mesmo. Tenho certeza que vocês vão gostar e vai ajudar a mudar a vida de vocês aí positivamente. Falando em mudar a vida, vamos voltar aqui agora pro papo do Arthur Duval. Mamãe falei que foi caçado ontem pelos seus pares. Quer dizer, nem eram mais pares porque ele já tinha renunciado, né? Mas foi caçado lá na Leste, na Assembleia Legislativa de São Paulo, por unanimidade dos votos. Todo mundo que tava lá presente votou pela caçação do mamãe. Falei que agora fica com seus direitos políticos aí suspensos por oito anos. E, cara, tempo é algo muito relativo, né? Mas se você for pensar na política, oito anos é tempo pra caceta. Só pra vocês terem uma ideia, é aproximadamente o tempo que já tem daquela eleição da Dilma com a Aécio. Olha quanta coisa aconteceu de lá pra cá. A Dilma ganhou, foi reeleita, rolou aquele processo de impeachment demoradíssimo. Dilma caiu, foi empichada. Depois assumiu Michel Temer, rolou uma outra reforma. Aí depois teve aquele bano de manifestação, o Brasil, o bar, não sei o quê. A pátria jamais será vermelha. Aí Bolsonaro foi eleito, rolou esse governo todo aí. Teve no meio pandemia. Olha quanta coisa aconteceu no espaço de oito anos. Pra vocês conseguirem mensurar o tempo que o Arthur Duval vai ficar fora da política. Isso pra uma carreira política é caixão em vela preta, né? Se ele conseguir voltar, eu acho que nem deveria, né? Eu acho que, porra, foi uma... Isso que aconteceu serviu pra ele ver que política é um ambiente, meu irmão, que faz o esgoto, o Rio Tietê parecer praia caribenha, né? Porque, porra, a política é um nojo, realmente. Eu acho que se o Arthur Duval tivesse juízo, tiver juízo, ele nem volta pra esta porra, né? Tem outras coisas que ele pode fazer. E tem, inclusive, uma reflexão que a gente pode tirar disso tudo. Vai ser muito interessante. Então fica comigo até o final desse vídeo aí. Fica comigo que vai valer a pena. Tenho certeza que você vai poder tirar algo positivo dessa história toda. Então, como eu falei, Arthur foi caçado por unanimidade dos votos. 70 e poucos votos a favor da caçação dele e zero contra. E o curioso, algumas coisas são curiosas, né? Primeiro é o fato de que aquele outro deputado lá, que tava cachaçado na plenária lá, doidão, dentro da Lespe, meteu-lhe a mão na mamica da outra deputada, esse aí não foi caçado. Esse aí tá lá, tá lá ainda recebendo dinheiro, né? Seus privilégios, suas mordomias, tá gozando de tudo do bom e do melhor. Então, esse é um fato curioso. O outro fato curioso é que demonstra que eles não queriam somente punir o Arthur Duval, eles queriam realmente matar politicamente o Arthur Duval. porque ele já tinha renunciado, ou seja, ele já disse, ó, eu não serei mais deputado. Confesso que errei, tô fora. E aqui, novamente, não é tentativa de passar pano, porra, tô porra, né? Porque poucas vezes, poucas pessoas bateram nele, tanto quanto eu bati. Bati aqui e bati diretamente falando com ele. Tudo que eu falei aqui pra vocês, eu falei diretamente pra ele. E ele sabe disso, ele mesmo já falou em alguns vídeos dele, que falou, porra, o brigadeiro me ligou e me deu uma escovada. Então, ele tá ciente. Então, isso aqui não é pra passar pano. Isso aqui é só pra gente ver as coisas como elas de fato são. Se eles quisessem uma punição pro Arthur por conta das cagadas que ele falou, que foram realmente deploráveis, pronto, o cara, meu irmão, ele abriu mão do mandato dele, saiu fora da jogada, tava legal. Mas não, eles queriam mais do que isso. Eles queriam realmente enterrar a carreira política do cara. Tanto é que, por unanimidade, eles resolveram tirar os direitos políticos do Arthur por oito anos. E isso por quê? Porque o Arthur é um cara que sempre foi antissistema. O que acontece na política, você sendo lulista, bolsonarista, cirista, Pabllo Marcilista, que inclusive vai ter o debate, hein, Pabllo? Não foge não, hein, Pabllo? Pabllo Marçal, o senhor não fuja, hein? Você pode ser quem você quiser, dorista, morista, amorista, né? Tá surgindo um monte de nome agora. Mas a política em si, ela é um grande sistema corporativo, onde eles se defendem, eles brigam entre si. Agora, contra o restante das pessoas, eles se defendem. Por exemplo, se você... Qualquer... Isso é fato, tá? Isso é fato. Todas as tentativas que existiram no sentido de diminuir os privilégios da classe política, de reduzir as mordomias, todas elas foram completamente expelidas pela própria classe política. E o pessoal do PT, do PSL, bolsonarista, petista, cirista, morista, todo mundo votou juntinho. Votou juntinho pra manter seus próprios privilégios. A lei que aumentou a impunidade, né, que foi votada ano passado, também, né, pra flexibilizar tanto a lei da ficha limpa como pra aumentar a impunidade, relativizando a improbidade administrativa. Foram outras situações onde essa galera toda que diz que se odeia votou juntinho. Daniel Silveira votou juntinho com Maria do Rosário, Gleisi Hoffman votou juntinho com Carla Zambelli, Eduardo Bananinha votou juntinho com Benedita da Silva. Ou seja, essa galera é um sistema que se protege de qualquer ameaça. É mais ou menos assim, ó, vamos brigar a gente aqui, mas desde que a gente esteja comendo e vivendo com o bom e com o melhor pago pelo povo. E é isso aí, enquanto for assim, é legal a nossa briga, não vamos deixar ninguém ameaçar a gente. E o Arthur foi uma grande ameaça, o Arthur conseguiu fazer um movimento que culminou com a redução dos salários dos deputados estaduais de São Paulo. O Arthur bateu de frente com os sindicatos, o Arthur expôs tudo o que acontecia lá na Lesb. E isso incomodou o sistema, isso fez com que o sistema, e aí, desde deputado do Novo, do MDB, do PT, do PSOL, do PSDB, todo mundo se juntou e falou, cara, a gente não pode ter ameaças assim aqui dentro. E aí, logicamente, usaram de um erro dele, que foi um erro genuíno, um erro legítimo, foi uma merda absurda, usaram isso para cortar a cabeça do cara e impedir ele de pleitear qualquer coisa dentro do campo político novamente. E vão seguir fazendo isso com qualquer pessoa que se colocar contra o sistema. Não é à toa que a maioria esmagadora, senão a totalidade, eu não quero ser injusto aqui, então não vou falar a totalidade, mas a maioria esmagadora da galera que a gente elegeu em 2018 e que foram eleitos prometendo lutarem contra o sistema. Eu quero ser eleito, porque eu quero lutar contra o sistema, eu quero combater o establishment, quero acabar com as mordomias da classe política. Essa galera toda se dobrou. Essa galera toda se dobrou. E hoje, essa galera é o próprio sistema. Aqueles que juravam combater o sistema se transformaram no sistema, por quê? Para sobreviver politicamente. É lógico que eles chegaram lá e viram, pô, cara, eu tenho duas possibilidades aqui. Ou eu vou brigar contra essa galera aqui. Hoje eu vejo que a maioria já era só um gogó, só papo furado para conseguir entrar e uma vez lá dentro já estava planejando usufruir de tudo. Tanto é que desde o começo já encheu lá de assessor, de funcionário fantasma, já começou a fazer rachadinha, já começou a gastar nosso dinheiro à torta direita. Mas teve uma galera que no começo ainda tentou. Mas aí os caras chegam numa encruzilhada que os caras falam, porra, ou eu vou ficar aqui batendo no sistema e o primeiro mole que der, a vagabundo vai me trucidar, ou eu abro as pernas aqui, aceito, viro parte do sistema e essa galera ao invés de me trucidar, essa galera vai me proteger. Eu fico aqui me reelegendo eleição pós-eleição, minha vida, a vida da minha família, dos meus amigos, tudo garantido. Aí o cara fala lá, quer saber, meu irmão? Vou pegar qualquer resquício de princípio e hombridade que eu tenho aqui, vou jogar fora e vou jogar o jogo. E é isso que a grande maioria deles está fazendo. O Arthur não quis jogar o jogo e por um erro seu, vamos sempre enfatizar que foi um erro dele, não foi ao acaso, mas um erro dele, ele pagou por essa sua combatividade. E isso deixa aqui muito claro pra gente, uma das coisas. A primeira é no âmbito político mesmo, que dificilmente esse país vai ter qualquer tipo de esperança ou sequer salvação. Salvação parece algo tão distante do Brasil, né? Mas vamos manter só na esperança que é algo mais tangível. Dificilmente a gente vai ter qualquer tipo de esperança via o sistema como ele é. Através da suposta democracia, que não existe democracia aqui, isso é papo furado. Existe compra de voto, existe compra de mídia, compra de tudo. Tudo é comprado aqui no Brasil. Então é uma democracia pra inglês ver, papo furado, caô. Então, dificilmente vai ter alguma esperança via sistema, porque aqueles que ousam se levantar contra o sistema são devidamente massacrados, expurgados desse sistema. E a outra coisa que fica, e aí já é no campo pessoal, é a reflexão que eu queria causar aqui, como uma atitude, nossa, pode mudar a nossa vida absurdamente. Mas, você veja, o Arthur, vamos pegar esse exemplo e leva pra vida de vocês. Leva pra vida de vocês. O Arthur, pouquíssimo tempo atrás, até, vamos lá, minutos antes, segundos, até segundos antes do áudio dele ser vazado, o Arthur Duval era tido como um dos mais promissores políticos desse país, foi um dos deputados mais votados da história de São Paulo. Teve uma belíssima votação na eleição pra prefeito de São Paulo, surpreendeu muita gente, era tido como uma das grandes forças políticas nesse país, e vinha com uma candidatura muito robusta pro governo do estado de São Paulo, que é o principal estado do país, economicamente falando, é o coração do país. Olha o que o cara era, e por conta de uma atitude deplorável, escrota, nojenta, abjeta, bababá, bababá, porém, uma atitude, e se você for pensar uma atitude que a sua magnitude foi grande pelo teor, mas a atitude em si foi pequena, um áudio, um áudio no WhatsApp, por conta de uma atitude, o cara agora tá com a sua carreira política sepultada, dificilmente vai se reerguer politicamente novamente, e é isso aí. Então, meu irmão, repensem bastante as atitudes de vocês, agora o lado bom é o seguinte, que isso aí vale positivamente também, às vezes uma pequena atitude que você tem na sua vida, você faça até de forma despretensiosa, muda de forma positiva a sua vida e a vida de diversas pessoas, isso é muito bacana, isso que é interessante da vida, às vezes você faz uma coisinha pequenininha aqui e você não sabe que isso vai desencadear no futuro, dizem que uma bola ou uma avalanche pode começar com uma bolinha de neve bem pequenininha atingindo a montanha, então as atitudes por menores que sejam elas podem causar grandes mudanças, isso tem muito a ver com o desafio que eu vou lançar lá no Instagram em breve, me segue lá arroba brigadeiro MMA, mas principalmente é importante que vocês reflitam sobre isso e levem para a vida de vocês, para quando vocês estiverem desanimados, não sei o que, ah, pô, mas isso aqui, isso aqui é muito pouco para mudar a minha vida, nada é muito pouco ou muito pequeno para mudar a tua vida, negativamente ou positivamente, então esteja sempre vigilante em relação às suas atitudes e nunca deixe de tomar atitudes positivas, por menores que elas possam parecer, fechou? Grande abraço a todos e osso.